Eu, pelo menos, não conheço nenhum grande filme sem um grande protagonista, ou pelo menos com ótimos coadjuvantes, né? Um bom roteiro, ele precisa ter ali pessoas que saibam conduzir uma grande história. E a Libertadores do Atlético é uma grande história, é um grande roteiro, seria tranquilamente um grande filme. Recentemente, o pessoal da Globo lançou... esqueceu o documentário, teve do Corinthians, teve do Botafogo, estão falando o que vai ter do Vasco, que era basicamente aquele all or nothing lá da Amazon, assim, mostrando realmente os bastidores de maneira mais aprofundada e tal. E, pô, eu fico imaginando como seriam esses bastidores do Atlético, sabe? Toda a questão ali da demissão do Carilli, pô, seria uma parte maneira, sabe, de se ver como é que foi todo aquele processo, a chegada do Filipão, o impacto inicial do Filipão no vestiário, nas vitórias mágicas, sabe? Como foi o discurso do Filipão pra cada jogador que entrou e decidiu um jogo, Romulo contra o Libertadores, Roque contra Estudiantes, Terence contra Palmeiras, porque foram três jogadores que saíram do banco, né? Então, assim, é aquela questão do herói improvável a todo momento. E pensando na final da Libertadores, cara, se eu pudesse dar um palpite, assim, de herói improvável, eu chutaria no Eric, tá? Eu chutaria no Eric, algo que tá me dizendo que o Eric vai ser esse cara do herói improvável. Mas tem um jogador que vem melhorando nessa reta final de temporada, vem apresentando uma resposta nesse sprint final, e é um jogador que eu confio bastante, é um jogador que eu acho muito bom, que é o Vitinho. O Vitinho, e é um roteiro também, puta, absurdo, né? A vida do Vitinho. Se a gente pensar de um jogador que aparece bem, é campeão com o clube, é um décimo segundo, décimo terceiro jogador ali daquele time do Thiago Nunes, começa 2020 de titular arrebentando, aí tem toda a questão da infecção, fica quase um ano fora, 2021 joga tudo, vai pra Europa, aí tem uma guerra na Europa, o Vitinho volta, e é uma peça importante também nessa trajetória da Libertadores, participação no gol contra Estudiantes, talvez a assistência mais importante dessa trajetória, participação do gol que mantém o Atlético vivo ali contra o Palmeiras, e o Vitinho ele vem crescendo, velho, e o Vitinho ele vem crescendo nesse sprint final, não só pelos gols, tá? Eu acho que o Vitinho ele vem sendo mais agudo, eu acho que o Vitinho ele vem querendo mais, assim, mas não acho que é uma questão de vontade, acho que ele sempre quis, mas acho que ele tá conseguindo alinhar essa vontade de ser muito importante ao fato de realmente estar sendo importante, porque a gente passa uma temporada de 2022, meio que sentido falta desses pontas, né? Se a gente para pra pensar, é uma posição que o Atlético investe, porque trazer Canob e trazer Coelho, a gente tá falando de quase 30 milhões de reais. E ainda tem o Vitinho, que tem toda uma negociação e tudo mais, e assim, a realidade é que o retorno não é tão bom quanto se imaginava, o retorno não é tão bom quanto se esperava. Então quando você vê esses jogadores crescendo, como eu acho que é o caso de Coelho e de Vitinho, eu não acho que a gente vai jogar com dois pontos abertos na final, mas se fosse pra jogar, acho que fica muito claro que são os jogadores em um melhor momento, eu me dá uma confiança, me dá uma confiança, sabe? Porque o Vitinho, ele é um jogador muito específico, ele tem uma qualidade boa muito importante pra um jogo como esse, e principalmente, é um garoto que tem uma mentalidade de decidir, de cabeça vencedora, algo que o Atlético vai precisar. Mas antes de seguir o vídeo, eu vou mandar um salve pras empresas e marcas que tão comigo. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Se você tá buscando reformar o seu imóvel, sua casa, enfim. Evolução Pisos é o lugar. Os melhores preços é lá de Ponta Grossa, mas até de Paraná inteiro, em breve no Brasil inteiro. Aí você tá falando também de KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, os melhores mercados, as melhores odds, onde eu tenho um código pra você, três pontos, três numeral pontos. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Olha como eu sou seu amigo, tá? Olha como eu sou seu amigo. Se você quiser pegar esses 20% e apostar no título do Atlético, você fica à vontade. E o United Gym, a melhor academia de Curitiba, tem projeto social, velho. Se é algo que você se importa, tá ligado? Quer ajudar o próximo? Tem projeto social, tem luta, tem o melhor tatame, os melhores equipamentos. E aqui embaixo você encontra a nossa lojinha na Centauro também. Você pode ajudar o canal fazendo a sua compra. Só entrar aqui embaixo na loja da Centauro ou utilizar o código 3 pontos. Dessa vez é 3 pontos, tudo por extenso, tá? Não tem o 3 numeral não, tudo por extenso. E além, obviamente, você poder ajudar financeiramente o canal. Só metendo o seu celular aqui nesse QR Code, você pode fazer um Pix pra gente, que ajuda demais. Mas vamos continuar falando do Vitinho, porque ele é o protagonista desse vídeo, né? Então, assim, por que eu acredito que o Vitinho pode ser tão importante numa final de Libertadores? Pode ser uma arma que não necessariamente começa o jogo. Porque eu acho que por tudo que foi feito na temporada, e eu acho que a gente não pode separar um intervalo de 3, 4 semanas recentes pra definir o time, Eu entendo que o Coelho, ele é esse jogador de escape, esse jogador de velocidade que mereça mais. É um jogador que tem uma boa bola parada, uma boa finalização de nós. Enfim, o Coelho lidera muitas estatísticas, apresentou mais ao longo da temporada. E o fato de ter apresentado mais ao longo da temporada, pra mim, passa credibilidade. Passa credibilidade, passa uma certeza ali de um jogador que pode entregar. Mas o Vitinho entrando no segundo tempo, me vem algumas situações na cabeça que eu quero compartilhar com vocês. Como eu falei, é um jogador de uma personalidade muito maneira, porque sempre foi um jogador acostumado a decidir, né? Quando você fala de jogadores decisivos, você não se torna um jogador decisivo no estalar de dedos de um dia pro outro. Isso você precisa ter na sua cabeça. Você não se torna um jogador decisivo de um dia pro outro. O jogador, ele vai se acostumando a decidir jogos, ele vai entendendo como faz. E desde que o Vitinho subiu pro profissional, pro time principal, ele tava ali acostumado a decidir jogos. Por exemplo, na primeira grande temporada do Vitinho, que foi em 2019, o Vitinho decide o jogo contra a Inter, num belíssimo gol. O Vitinho decide o jogo contra o Galo, num belíssimo gol. Aí se você vai pra 2020, o Vitinho começa o Campeonato Brasileiro ali muito bem. Gol contra o Goiás e tudo mais. Um jogador importante que vai nos ajudando. Aí você chega em 2021, que é o ápice, né? 2021 é o ápice. É o jogador que, assim, a gente esperava que ele fosse. Decidiu jogos em sequência na campanha da Sul-Americana, no começo do Campeonato Brasileiro, sendo decisivo, marcando gols. Então, assim, é um jogador que tá pronto pra decidir uma final de Libertadores? Cara, assim, se cai uma bola no pé de um jogador dentro da área, eu torço pra que esse jogador seja o Vitinho. Eu acho que esse cara, ele tem uma possibilidade legal de botar essa bola pra dentro. Da mesma maneira que aconteceu na Copa do Brasil. A gente teve a bola, mas caiu no pé do Matheus Felipe. Que não é esse jogador que tá acostumado, não é esse jogador que tá, assim, tem essa rotina de decidir os jogos. Sabe? E é isso que eu tento trazer pra vocês, né? Esse cara que tem essa rotina de decidir os jogos. E essa rotina, mesmo que nessa segunda passagem do Vitinho pelo Atlético não seja algo que venha acontecendo muito, é importante essa personalidade, esse caminho do gol. O Vitinho, ele é um cara que quando ele tá em campo, de alguma maneira, principalmente esse Vitinho bem, esse Vitinho confiante, ele aproxima o Atlético do gol. E o Atlético, durante boa parte desse jogo, ele vai tá longe do gol. Então, botando o Vitinho no jogo, trazendo o Vitinho pra dentro desse processo competitivo, eu acho que ele aproxima o Atlético do gol, eu acho que ele faz as coisas ficarem mais fáceis pro Atlético dentro de um cenário muito difícil. O gol contra o Bragantino é tudo que eu espero do Vitinho. Ah, Thiago, mas foi um gol aleatório, foi um gol que não vai acontecer toda hora? Pode ser que sim. Mas se ele mostra que ele pode apresentar isso em algum momento, pra mim, de certa forma, já é o suficiente. Pra mim, de certa forma, já basta. Porque o que o Vitinho fez? Apresentou drible, apresentou calma, apresentou capacidade de finalização. Porque o Santos sabe que o Vitinho é um cara que finaliza que nem um touro. E assim, a gente não vai construir grandes chances que a gente vai parar na cara do Santos. Em algum momento, a gente vai ter que finalizar de longe. Em algum momento, a gente vai ter que tentar da maneira que for possível. E tanto o Vitinho, quanto o Alex, quanto o Eidio, são jogadores que têm o histórico positivo dessa questão de finalização de média e longa distância. Então, são jogadores que podem incomodar. O Vitinho, ele tem um retrospecto, inclusive, contra esse Flamengo, que é um retrospecto que eu acho que até que merece ser mais valorizado. a maneira que o Vitinho, ele entra naquele jogo da Copa do Brasil no Maracanã, fazendo jogadores do Flamengo fazerem falta, aproveitando profundidade. O Flamengo é um time que joga com uma zaga em linha alta. Isso gera uma série de benefícios ao Flamengo. Mas isso também pode gerar uma série de benefícios ao adversário. Isso também pode gerar uma série de possibilidades ao adversário. Sabe? Então, eu fico pensando assim, caramba, será que um Vitinho entrando descansado, um Vitinho entrando com gás maior, ele não pode incomodar a vida do Davi Luiz, do Felipe Luiz e de quem for? Eu acho que pode. Eu acho que pode, porque ele também tem essa característica de ser agudo, de ser rápido, de ser veloz. Pode ser esse jogador do escape, né? Eu acho que o Atlético, ele não tem que abrir mão em nenhum momento desse jogador do escape. Ou de um, ou de mais de um, né? Porque o Atlético vai ser aquele lutador que ele vai apanhar. A gente sabe que o Atlético vai apanhar. Mas a gente precisa, primeiro, pensar em momentos que o Atlético consiga respirar e pensar em momentos que o Atlético consiga bater. E eu acho que o Vitinho, ele entrega esses dois cenários. É o cara capaz de fazer o Atlético respirar no jogo, levando a bola pra linha de fundo, não sei, retendo a bola um pouco mais. E também é um cara que tem essa questão da finalização. Esse cara, porque ele tá acostumado a decidir jogos. Então, repito, não sei se é o cara pra começar a titular, mas eu garanto, assim como foi contra Palmeiras, assim como foi estudiante, que é um cara que pode estar ali no momento certo, na hora certa. E final, tem muito isso de um jogador iluminado, mas vem muito alinhado à competência também, de estar no momento certo, na hora certa. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.